O caminho para que essa reunião seja por FIFA e lhe dar as mãos de frutos maiores até do que nós já conseguimos. Saudar o nosso pai Xangô, que os dias contados no nosso estado. Obrigado a todos. Então, a religião, os tempos tempos, brasileira, que estava esquecida e que, graças a ser pronta, saudar a mesa na pessoa do excelentíssimo governador e abraçar também o vice, já o que esteve no nosso primeiro arrastado ali, e a Bernadette, e toda a força feminina que existe. Queria dizer que, para mim, enquanto filha biológica, ele enterra os seus orixás, viveu depois do século XXI, tendo a Constituição ao nosso favor, tendo o Estatuto da Igualdade Racial, tendo a Secretaria de Reparação. Sim, representando também, junto com o time do Conírio, esse conselho, que é a religião da Bahia, como membro do movimento Hare Krishna. Onde o rapaz suburbano ganha um prêmio, e quando chega na hora de assuntos religiosos, Mari Tereza dizia que se você é um bom muçulmano, se você é um muçulmano, seja um bom muçulmano. Se você é um muçulmano, seja um muçulmano. A verdade é seu amparo e seu senão. A saúde é um muçulmano, seja um muçulmano, seja um muçulmano. Assalame a paz. Doutor Ramal, eu sou de Centro Cultural Islâmico da Bahia, através da bíblia que alguma pessoa está aplicando. Não tem nada do mundo. Esse é engenheiro. E as palavras do Che Fernando, com quem confraternizamos frequentemente e queria só deixar uma breve bênção porque nós não abrimos mão da nossa crença da nossa fé da relíquia os que não estão aqui mas que tem a militância por motivo de estarem Rosemberg e Pinto Fátima Nunes Fabiola Mansur e Ulojica Bira Coroa e Oswari Oliveira que é suplente, deputada suplente e está assumindo a secretaria de vereador vereadores nós temos a presença do vereador e Suica, vereador Suica acaba de chegar Geraldo Júnior é verdade, eu passo a palavra para que ele possa dar uma boa tarde rapidamente dentro do conselho e dentro dos interesses de vocês possa criar um plano de trabalho para a gente poder se encontrar mais vezes e presido a Associação Brasileira para a Preservação da Cultura Afro-Ameríndia mais conhecida como AFA Boa tarde a todos Major Silvio Rosário Coordenador do Grupo de Trabalho Permanente Perigualdade Racial na Polícia Militar e Coordenador da Ronda Molina Me chamo Marcelo Santos Supervisor Nacional da Federação Nacional do Cultura Afro-Ameríndia Boa tarde a todos meu nome é Chefe Atman centro cultural da Bahia inspirou a lei tanto para a vereadora na época e o deputado da época Daniel Almeida muito obrigada Boa tarde a todos estou aqui quanto membro do conselho para a sustentabilidade dos povos e comunidades tradicionais vinculados do estado da Bahia vinculado à CEPROM do Conselho Interreligioso da Bahia e nessa reunião representando o cardeal do Sérgio Barbosa sou secretário da Sociedade de Preservação do Axé Bamboxê e membro da coordenação do Conselho Interreligioso da Bahia boa tarde a todos que sejam felizes estou aqui representando a Convenção Batista Nacional da Bahia filiada da Convenção Batista Nacional filiada da União de Igreja Batista Latino-Americana e ao governador Jerônimo Rodrigues a fala do governador inicial foi de uma saudação às forças que acreditamos e aqui hoje honrando mais mais um momento da fala do governador em relação ao combate à intolerância religiosa saudação especial aos deputados deputadas federais e estaduais aos vereadores deputados, deputadas, secretários e cargos aqui do governo citados vamos passar a palavra para a secretária essa ancestralidade de superintendência a nossa superintendência agradecendo o nosso governo do governador Jerônimo e agradecendo essa proposta da polícia deputada a nossa instituição de quem já tem construído e quem pode as outras representações que muitas vezes também são discriminadas e não é à toa nós temos aí no lado do cristianismo objetivamente transversalização porque na medida que você entende que quando você está discutindo um regime você pode falar de matemática de física de química a gente está sempre fazendo esse diálogo interreligioso nós temos uma responsabilidade grande com o que nós fazemos mas a gente está não pode contar conosco aí para fazer essa parte então obrigado então obrigado o que eu ia falar nesse momento é que a religião do candomblé é uma religião brasileira e uma religião de sobre eu acho que um grande estadista fazer essa reunião aqui e ser ponta de lança a lança que acerta o alvo e que inspira com certeza a rua aí bora gente o príncipe e oh o Obrigado.